O Tribunal da Relação de Lisboa decidiu hoje o recurso das medidas de coação aplicadas a José Sócrates. A decisão é anunciada às 4 da tarde. O recurso da prisão preventiva foi apresentado pela defesa em dezembro do ano passado. O ex-primeiro-ministro está detido no estabelecimento prisional de Évora desde novembro, indiciado por fraude fiscal, qualificada corrupção e branqueamento de capitais. E ontem viu negado pelo Supremo Tribunal de Justiça o pedido de habeas corpus. A verdade é que esse acórdão, Rita, boa tarde, reconhece irregularidades processuais do juiz Carlos Alexandre que hoje podem ser tidas em conta. Boa tarde, Hélder. Podem ser ou não, nós temos aqui duas possibilidades. Por um lado, de facto, o Supremo Tribunal de Justiça pela voz dos juízes conselheiros e nomeadamente um juiz relator Santos Cabral. De facto, existem algumas irregularidades, duas essenciais. Uma delas, o facto de, na altura da reavaliação da medida de coação ao final de três meses, não ter sido ouvido, neste caso, José Sócrates, tendo em conta que estavam a ser apresentados novas provas e novos indícios que poderiam reforçar, então, o pedido de manutenção da prisão preventiva. Apontam isso, de facto, como uma irregularidade, uma espécie de vício processual, mas não um erro grosseiro. E, como tal, não pode ser avaliado por um habeas corpus, porque essa não é a sede de sua competência, e voltam a incidir que, de facto, estamos perante algumas irregularidades processuais, mas que o facto de não se ouvir, neste caso, o arguído, o José Sócrates, não se trata de um erro processual, ilegal, mas uma irregularidade. Ou seja, por um lado, isto pode ter sido tomado, ou ser tomado em conta pelo juiz relator Agostinho Torres, que é o juiz desembargador, neste caso, relator aqui do Tribunal da Relação, que vai tomar esta decisão relativamente ao recurso, ou não. Tendo em conta outro facto, é que este recurso foi pedido em dezembro, entretanto, temos novos factos apresentados, novas provas, que correspondem, inclusivamente, entre 2004 e 2011, a altura em que José Sócrates foi Primeiro-Ministro, e isso pode ser, por exemplo, um elemento que, para o juiz desembargador, seja, então, colocado em causa. Ou seja, que este recurso da medida de coação possa ser algo nulo, já que houve uma reavaliação, que apesar de não ter ouvido o arguído, teve em conta novos factos que não foram apresentados neste recurso. Por isso, estamos aqui com dois pesos, duas medidas, não sabemos para que lado vai pender, obviamente, a decisão do Tribunal da Relação, só por volta das 16 horas. Na voz do Presidente do Tribunal da Relação, será o juiz Vaz das Neves que vai, então, comunicar à comunicação social, lá dentro, a decisão deste recurso. Não se sabe se estarão presentes os advogados que defendem José Sócrates, o mais provável é isso não acontecer, serão notificados pelas vias normais, e tendo em conta também alguma contrariedade na relação com os jornalistas, muito provavelmente não estarão aqui presentes. Mas só por volta das 16 horas será conhecida essa decisão do Tribunal da Relação, se se mantém ou não a prisão preventiva a José Sócrates.